Então vamos A roda do ônibus gira, 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 gira Gira, gira Pela cidade Agora é o Caio Canta lá Caio A roda do ônibus gira, gira Gira, gira, gira Agora é o iTunes A roda do ônibus gira, gira, gira Gira, gira, gira Vai Tuí, canta lá Então o Caio vai cantar Canta Caio A roda do ônibus gira, gira Gira, gira Gira, gira E a buzina? A buzina do ônibus faz Bip, bip, bip Solta Agora Vamos cantar aqui, deixa aí A roda do ônibus gira, gira Gira, gira Gira, gira Gira, gira 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 Vem pro nariz Ô Oi Tuí Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Canta mais, eu não sei cantar Pai É um fixe, fixe, roxo, pai Qual o, qual o músico então? O outro Qual, canta aí, tu, quando o pai segue você Mas o outro chuva Outro chuva? O carro, o títio Ah Vamos lá A aranha subir para a palede, vamos? Uhum Então canta lá Soca a truinha Canta lá, a aranha sobe pela parede Vamos lá A roda A roda Então vamos A roda gira Gira Camila A roda Do ônibus Gira 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 Ô Matura Ajuda nós aí A roda Do ônibus Gira 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 Pela cidade A buzina A buzina Do ônibus Faz Bip 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 Pela Cidade É É Tá doidão, é? Você tá doidão, é? É Aí Tu Aonde você quer ir, ô, medo do céu? Não dá pra ir ainda Você é muito novão Espera aí Vamos cantar a roda, donos Vamos? A roda Do dia Dia O voce Gia, gia A oa dojo, gia, gia Então agora Olha o cantor, olha o Caio Gabriel, vai lá, canta A oa dojo, gia, gia, gia Canta agora A oa dojo Gia, 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 gia Gia, 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 gia Mas gira onde? Na cidade Na cidade Então agora é o Arthur, canta lá Arthur Canta Arthur Vamos Arthur, canta Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Ah, esse lingão aí Uhul, uhul Uhul, uhul Quem que é a estrelinha do pai? Uhul Olha a estrela menor Até mulher É, fala pra isso Até o próximo vídeo, galera Até o próximo vídeo, galera Curta, comente e compartilhe Fala pra eles Toda Diga Fala Curta, comente e compartilha Não Fala, curta Não Então fala alguma coisa Falou, mano Fala Então fala pra eles Até a próxima Até a próxima Valeu Valeu Valeu, galera Mais um vídeo, pai Mais um vídeo